Salve, salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos Hoje estamos aqui para abrirmos muitas caixinhas no csgo.net E como de costume, estamos em live, twitch.tv barra saulo Basicamente, praticamente todos os vídeos aqui do canal eu gravo em live Então se você ainda não me segue, já segue lá que a galera tá ó, a milhão chamando vocês para live Mas antes, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo Ó, estamos com 700 dólares e 700 bonus points E a rapaziada está convidando vocês aí ó, para vir para a live Então vem pra live, vem pra live, twitch.tv barra saulo, só colar E se você quiser depositar aqui no csgo.net pra tentar ganhar aquela skinzinha bem nicezinha O link do site tá na descrição e você entra pelo link, meu, por quê? Aí você não vai ganhar alguma coisa de eu entrar no seu link? Não, tipo, vou mostrar pra vocês o que é o link Nada mais é que um bit.ly pra levar você pro site Sendo assim, você vai direto pro site, ó, não tem nada a mais do que o csgo.net Então ou você entra pelo link que tá na descrição ou você digita isso daqui no seu navegador csgo.net Por que que eu fico com medo de você digitar, ó, csgo.net no Google Vou mostrar Digitou csgo.net no Google O que que aparece? Aparece alguns sites, ó, fakes, sei lá, às vezes o seu pode aparecer, ó Tem várias, ó, farm skin, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá Tá vendo? Aparece um monte de site nada a ver quando você digita csgo.net Então, ou você digita csgo.net no navegador ou entra pelo link que tá na descrição, fechou? Aí depois que você entrar no site, você clica aqui nesse botãozinho verde na esquerda E utiliza o cupom SALO, S-A-U-L-L-O No site você clica em withskims, utiliza o cupom SALO e adiciona fundos E se você quiser depositar por boleto bancário, você vem via G2AP e seleciona o boleto ou o método de depósito que você quiser Utiliza o cupom SALO também, coloca o valor que você quer depositar Lembrando que o cupom SALO é ilimitado, você pode utilizar ele quantas vezes você quiser Se eu utilizar ele mil vezes, melhor ainda Ah, Saulão, eu vou utilizar ele um milhão de vezes Eu só vou ganhar os 35% de bônus? Não, você também vai ganhar um milhão de chances de participar do sorteio mensal E o sorteio mensal do mês de julho é de uma talon Doppler de 3.200 reais Pra participar é só utilizar o cupom SALO no csgo.net e mandar print no formulário que tá na descrição Quanto mais vezes utilizar o cupom SALO, maior a sua chance de ganhar Vamos começar gastando os bônus points Vamos que vamos Vou abrir a caixa do Fallen hoje Que a galera tá falando Ah, Saul, você tá com preconceito contra o Fallen Vou mostrar que não é preconceito O Fallen realmente me trola Não vem coisa boa Calou minha boca Calou minha boca Fallenzão nos deu uma luva Handwraps Slaughter Top de linha Fallenzão Top Fallenzão Nos deu também a Opinionor, a Opinionor, os Pneonor Vamos ver se tá dando pra retirar a skin aqui, mano Por quê? Porque a Steam tava com problema nas três A Steam atualizou hoje Inclusive eu perdi uma skin de retirar A galera da live tá ligado por quê? Porque a Steam caiu no meio do negócio e tal Então não vai dar pra eu retirar as skins agora Porém, mais tarde a gente retira Vamos lá, tamo com 255 bonus points ainda Vamos terminar na caixa do Cold, tá ligado? Vamos terminar na caixa do Cold Para Fire Serpent 242, ó Foi boa Nossa, mas eu já tava preparado pra vir aquela Fire Serpent de um milhão de reais, tá ligado? Que a Fire Serpent tá muito cara Mas tá bom pra caralho Boa demais 10, 10, 10 Hyperknife A grande maioria da galera aqui pedindo pro abrir 10 Hyperknife Então bora 10 Hyperknife O chat tá tudo 10 Hyperknife Então vamos Eu tô meio fanho assim, galera Que eu esqueci meu Neu Soro lá Nossa, eu me ferrei gostoso Eu acho, né? De 600 e 100 Que a gente pegou 400 Uff Dá pra eu tentar meu sonho, hein? Dá pra eu tentar meu sonho, hein? Peraí que eu Eu vou tentar ganhar ela com 140 dólares 140 dólares pra tentar ganhar a Butterfly Vou abrir 5 caixas de faca Normal Faz a tática do bolpão Volga a tática do bolpão Boa Deu profite Se pá 350, 120, 276 941 Safe Safe Vamos abrir mais duas Eita, não dá mais duas Dá pra abrir mais uma 30% é a tática do Bolts Vou usar a tática do Bolts, então Vou usar a tática do Bolts Pra tentar Fazer uma grana Então vamos fazer o seguinte Aprimoramento Todos os aprimoramentos a gente vai fazer Peraí, eu vou pegar mais uma faca aqui Tática do Bolts Tática do Bolts Ó Aprimoramento Todas essas facas eu vou tentar fazer um upgrade De 30% Com a chance de ganhar de 30% 40, 30% A gente tá em busca do 30% Vamos ver se a tática do Bolts é boa ou não Inclusive eu gostaria de agradecer o Bolts aqui em vídeo Ele me mandou um gank galera Com simplesmente 2 mil pessoas recentemente Bolts Obrigado mesmo, viu? E agora vamos fazer a tática do Bolts Primeiro foi God 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 Bolts God Bolts God Primeiro já deu certo Já deu certo Segundo Segundo 31% Pra ganhar uma Emerald Web Falhou Perdendo Perdendo Agora Vamos lançar a Navaja, né? Navaja com 30% 34% Mano Eu tô com medo dessa tática do Bolts Ó Pra uma Carambit Brightwater Safe Safe Tem que ser 30% na cabeça Ah tá Tem que ser 30% certinho Entendi Flip Marble Fade Ó 30% na cabeça, hein? Vamos Vamos confiar no Bolts, mano Vamos confiar no Bolts 31 não pode? 31 não pode? Pode ou não pode, galera? Deixa eu ver Pode ou 31% pode, galera? Pode, 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 pode Todo mundo falando que pode Então vamos Se vier essa daqui Eu já pego pra mim Essa daqui eu já pego pra mim Porque porra M9 é o Marvel Face, né? Bora Eu não quero sair desse vídeo sem nada Pelo menos Pelo menos Esse kit facluva, mano Mas tá com problema na Steam Não tá dando pra pegar Eu vou deixar guardado aqui Depois, mais tarde Em live mesmo Eu pego Vamos abrir umas caixas Dentro da Valve Que agora eu fiquei com vontade Agora eu fiquei com vontade De abrir umas caixas Dentro da Valve Já volto, já volto Pera aí E ó, rapaziada Com esses 423 reais Eu vou abrir É a minha fezinha quase diária Quase diária Em busca da FireCept Bora Ó, 3 novos itens no inventário Se você quer saber como eu ganhei Essa faca Essa faca Essa faca E essa faca Corre na minha live Twitch.tv Barra Saulo Ou no meu Instagram Que aqui no vídeo eu não posso contar Porque o meu YouTube é exclusivo do CSGO.net, né galera? O meu YouTube é exclusivo Então eu não posso Mas corre lá Twitch.tv Barra Saulo Ou no Instagram Que lá eu posso mostrar Primeira, já foi Fire Serpente Fire Serpente Opa StatTrek vale a pena Não é StatTrek É Filtested Vale 70, tá Pede pra Serpente entrar Que ela vem Eu deixo Se a Serpente vier Ela pode entrar Se a Serpente vier Ela pode entrar Vem, vem Fire Serpente Vem Pode entrar Pode entrar Pode entrar Pode entrar Não, não foi É E aí Como é que eu faço Faca Faca Imagina Uma caixa Uma faca Tenho 18 reais Dá pra abrir uma caixa Mas não uma caixa cara Dá pra abrir tipo A do aperto A de luva De luva De luva De luva Dale E aí Clô Como é que tá Luva Não Então Eu vou sortear Essa USP Exclusivo Pro vídeo de hoje Fechou? Essa USP Vale 70 reais E só pra quem assistiu Esse vídeo Até o final Então tipo Quem assistiu Esse vídeo O começo E não assistiu Até o final Não vai participar Do sorteio Dessa USP De 70 reais Ou seja Mais chance Pra você Que tá assistindo Esse vídeo No final Pra participar Do sorteio Dessa USP De 70 reais Deixa o like No vídeo Se inscreve No canal Ativa o sininho De notificações Comenta Hashtag USP E o seu trade Link do lado Boa sorte a todos Então rapaziada Hoje a gente usou A técnica do Bolt No CSGO.net Conseguimos sair Com uma faca E uma luva Porém Um pouquinho No prejuízo Mas assim que eu retirar Essa faca E essa luva Eu mostro pra vocês Em live No Instagram E etc Fechou? Então eu venho nessa Um beijão do Saulo Pra todos vocês E fui Tamo junto Do mês